Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Olha, eu perdi o Paulinho Gorgó. Ele foi embora e mais três artistas, colegas meus, foram embora. Mas, pelo amor de Deus, embora numa ótima, numa boa, certíssimos, certíssimos, certíssimos. O Manfrini, que é o Paulinho Gorgó, ele teve muita dificuldade em falar comigo. Porque todas as vezes que ele ia, toda semana, ele ia, quando ele estava no camarim, me dava um beijo no rosto, agradecia. Olha, eu comprei um carro, troquei meu carro, olha, eu comprei um apartamento. Porque ele veio ganhando um cachê e hoje ele está com uma situação financeira muito boa. E ele não sabia como ir embora. Aí eu estava no sítio, ele ligou para a Renata, contou para ela, só que estava em viva voz. E ele disse, como é que eu falo? Será que ele vai brigar comigo? Aí ela disse, não, telefona para ele, você conversa, não bicho, quer isso. Em seguida, ele ligou e eu falei, cara, você está certo. Eu estou com 84 anos de idade, eu não sei o dia de amanhã, cara. Como é que eu vou obrigar vocês a ficarem presos a um programa? Se eu não sei se esse programa vai voltar, se eu vou ter condições físicas de fazer o programa. Vai voar, vai, que já era uma coisa absurda de não aceitar. Era muito dinheiro, era muita oportunidade. O filho vai estar nos Estados Unidos, ele se associou a seis filmes. Olha que legal. Entendeu? Eu não posso fazer isso com ninguém. Não faria isso nem com o meu filho. Nem com o meu filho eu seguraria. Porque eles têm que voar. E depois os outros três que saíram, foi a mesma coisa. Falei a mesma coisa, vai embora, vocês estão com chance. Eu não sei quando a gente volta. Até hoje eu não sei quando eu vou voltar. Pois é. Aí eu comecei a pensar em coisas que o programa precisa ter. É alguém que conte piadas, como contava o Paulinho Gorgó. E para quem assiste stand-up, sabe que o Fabio Rabin é, sem dúvida alguma, o melhor de todos, na minha opinião. Eu e ele já estamos acertados. Estamos certos. Só falta ele chegar lá com o Leão e dizer, olha, é tanto. E o Leão vai dizer, olha, é isso, é isso, é isso. A outra que eu já acertei também, mas entre mim e ela, é a Mel Ferrer. A Mel é uma grande, grande redatora. Ela faz stand-up também. Ela é muito engraçada e escreve muito bem. Eu até falei para o Pelejo, olha, quando a Mel for aí comigo, não contrata só para a praça, não. Pega ela para a emissora, porque ela é boa. Eu sei quando a pessoa tem jeito. O meu redator está comigo há 32 anos, o Magalhães. Ele era professor de química. Hoje ele tem um salário maravilhoso. Já tem apartamento próprio há muito tempo, tem casa de campo. Isso tudo me deixa muito feliz. Muito feliz. Eu tenho um espírito paternalista muito grande, sabe? Olha ela aí. Olha ela aí. A musa de calismo. Carlos, deixa eu te falar um pouco.